Olá a todos, espero que se encontrem bem. Estou aqui a partilhar-vos alguns exercícios de aquecimento do clarinete, aceitando o convite que me foi endereçado pelo Miquel Faustino, em nome da InMusic. No clarinete, eu gosto de começar, basicamente em qualquer momento que vou tocar clarinete, gosto de começar a fazer alguns exercícios de sonoridade. Este exercício tem uma particularidade que ajuda-me a ter uma direção no ar e por isso é que eu também uso a separação com articulação o mais soft possível, para que este exercício seja apenas de começar a despertar a coluna de ar, os nossos músculos, a nossa atenção, o nosso ouvido, e não como um exercício técnico mecânico para ficar tenso. Não, exatamente o contrário disso. Então, este exercício é muito importante também porque nos ensina inconscientemente a respirar melhor, para que se consiga fazer esta ligação de décima segunda e depois de oitava. Isto porque eu também reparo que há muitos alunos que não respiram de forma correta e é um dos aspectos mais fundamentais de tocar clarinete ou um instrumento de sopro. Portanto, alerto aqui para não se fazer isto. Neste tipo de exemplo, não há continuidade do som, a língua é tensa, é dura, e isto, apesar da flexibilidade estar lá, produz muito mais malefícios do que benefícios. Portanto, tentem procurar sempre flexibilidade, naturalidade e que, acima de tudo, o ar esteja a funcionar de forma correta. Muito mais importante do que procurar logo um bom som, ou o som ideal de tocar clarinete na fase inicial do dia, ou da prática do clarinete. É muito importante que seja natural, porque o som nós vamos encontrá-lo à medida que vamos progredindo e tocando, e se procurarmos logo melhor som, eventualmente estamos a fazer alterações que podem não ser benéficas. Portanto, super relaxado e superar naturalmente. Outro exercício que eu gostava de vos trazer tem a ver com os cromatismos. Cromatismos porque é um exercício que nos permite uma grande flexibilidade mecânica e também percorrer uma extensão muito grande do clarinete. Cromatismos porque é um exercício que nos permite uma grande flexibilidade mecânica e também percorrer uma extensão muito grande do clarinete. Neste exercício depois é possível procurar mais articulações, outros tipos de articulações, fazer mais vezes legado, fazer mais rápido, mais lento. Portanto, dá para ajustar quase às necessidades e capacidades de cada um. Não é preciso tocar rapidíssimo. O importante é que o ar seja sempre contínuo, a língua seja solta, leve e a direção do ar percorra os diferentes registros da forma mais homogénea possível. Este exercício é particularmente interessante precisamente por causa disso porque a extensão toda do clarinete é atingida e podemos trabalhar as diferentes articulações. Aqui alerto para o facto de não se forçar a extensão máxima do clarinete caso seja contraproducente. Ou seja, caso a técnica, a mecânica do instrumento não esteja aperfeiçoada ainda no registro mais agudo, então deve-se procurar até um registro mais confortável e aos poucos ir procurando o registro mais agudo. Este exercício também é muito importante, precisamente porque dá-nos alguma destreza, nomeadamente de pensamento, nas notas mais agudas do clarinete. Portanto, deixo convosco estes dois exercícios, espero que vos tenha ajudado e caso tenham alguma dúvida, podem-me contactar através das redes sociais ou da forma como acharem mais conveniente. Um abraço a todos e até breve. Espero que se encontrem todos bem.